Agora é 1378, é Paulo Guedes de novo O leão do norte, defensor do povo O meu estado de Minas Gerais Confirma Paulo Guedes, deputado federal Paulo Guedes é guerreiro 1378 E valoriza o professor 1378 O seu mandato é popular 1378 Trabalhando com amor É mais justiça social 1378 Se o povo quer, ninguém segura 1378 O Paulo Guedes é da gente Está com Dilma, Pimentel e Lula Agora é 1378, é Paulo Guedes de novo O leão do norte, defensor do povo O meu estado de Minas Gerais Confirma Paulo Guedes, deputado federal Agora é 1378, é Paulo Guedes de novo O leão do norte, defensor do povo O meu estado de Minas Gerais Confirma Paulo Guedes, deputado federal